Nos parques de Goiânia é fácil encontrar pessoas se aglomerando, grupos grandes e nem todo mundo com máscara para apiorar. Um decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia considera como aglomeração qualquer reunião sem justificativa prevista a partir de 10 pessoas, sem uma distância mínima de 1,5m entre elas. O objetivo do decreto é definir exatamente o que é e o que não é a aglomeração. Quem descumprir pode pagar multa e até ser preso. A fiscalização cabe à Guarda Civil Metropolitana e à Polícia Militar. O representante da Guarda Civil Metropolitana destaca que o foco da fiscalização vai ser as festinhas clandestinas. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, se deparando com uma situação de flagrante, vai fazer a dispersão do local, vai fazer a abordagem de todas as pessoas. E também, juntamente com os fiscais da AMA, serão gerados autos de apreensão ou multa para os responsáveis ou proprietários do imóvel. Então é importante que as pessoas tenham uma conscientização que neste período de pandemia, qualquer aglomeração pode aumentar o índice de contaminação do Covid-19. A população pode denunciar as aglomerações clandestinas nos canais de comunicação da Prefeitura. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia através do número 153 e também pode baixar o aplicativo Prefeitura 24 horas, onde ela poderá fazer uma denúncia anônima, colocar as fotos e inserir também a localização. Nas ruas, a população apoia o decreto. Eu vejo aí que o pessoal não está obedecendo. Você chega num parque como esse aqui, hoje o parque está vazio, mas se você vir aqui hoje mais tarde ou amanhã mais tarde, isso aqui vai estar lotado, enche de carro para cima, junta muita gente e sem responsabilidade em alguns momentos.